Fica a live aqui, entendeu meu irmão? Agora tem uma coisa que o pastor, o ato, só existe o falso profeta porque existe quem acredita nele. Você tá me entendendo? Aí o povo diz assim, eu acredito, mas a Bíblia tá dizendo que não existe isso. Mas eu acredito nele, amém! Aí ó, aí como é aquele trato escrito? Isso aí ô irmão Giovanni, é pra você deixar de ser idiota. Esse irmão Giovanni aqui tem um canal, né? Tem um canal. Isso é pra você deixar de ser idiota, irmão Giovanni. Sabe aí, meu irmão, venha pra cá pro nosso lado, me perdoe meu linguajar, mas eu lhe amo. Ele até falou pra me colocar uns vídeos dele no meu canal. Sabe aí, irmão Giovanni, por favor, sabe aí, meu irmão. Você não tá vendo a humilhação que esse homem tá fazendo com você, não? Se uma pessoa falar isso comigo num canal, nunca mais eu volto lá. Porque vergonha na cara eu tenho. Amém. Rasgue sua Bíblia e jogue fora. É, rasgue sua Bíblia e jogue fora. Entendeu? A Bíblia diz uma coisa, a pessoa diz outra pessoa, não. É, não, 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 não. Não, porque a Bíblia fala, a Bíblia fala, a Bíblia fala que são nove do Espírito Santo. A Bíblia fala de arrebatamento, fala de visão, fala de revelação, fala de profecia, fala de línguas, fala de interpretação de línguas, fala da ciência, fala de arrebatamento de sentido. Entendeu? Então, o testemunhador de Campos até agora não viu a heresia, porque tudo que ele fala tá na Bíblia. A não ser que você tenha outra Bíblia, né? Se é tão importante, por que não tá escrito aqui? Por que Jesus não falou sobre isso? Por que Jesus não falou sobre isso? Se há mulher que usa batom... Na realidade, Jesus não escreveu livro nenhum. Quem escreveu foi os apóstolos. Jesus nem batizava, fazia batismo, ele mesmo deixou escrito lá, né? Mesmo que Jesus não batizava, mas se João batizava, Jesus nem batizava, não batizava. E quem escreveu as escrituras, inspirado pelo Espírito dele, pelo Espírito Santo, foi os apóstolos. Tá entendendo? Jesus deixou essa missão para os apóstolos. Jesus, assim como o Pai me confiou um reino, eu também vos confio um reino, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Então, Jesus, ele confiou nas mãos de quem? Nas nossas mãos. Porque os apóstolos já morreram, dormem com Cristo, né? Estão lá no seio de Abraão, dormem, quando a Bíblia fala dormem, é... Mas o Espírito não dorme, eles estão no paraíso. Olha lá, como Deus é o rico via... O midingo lá no paraíso, então o Espírito não dorme, é eterno. Tem ninguém dormindo, isso é outra heresia do diabo. Tem ninguém dormindo. Então, o que acontece? Então, Jesus, ele deixou essa missão para os apóstolos, né? E quem são os apóstolos de Cristo? Quem são os discípulos de Cristo? Hoje. É a igreja do Senhor. Mas um pregando santidade, outro pregando porta larga, então prova que vocês não são discípulos de Jesus. Jesus disse, aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que comigo não ajuda, espalha. Então, vocês estão espalhando. Porque é uns querendo lavar as ovelhas e a suficiência da cruz, a porta larga, jogando lama. E quem é que Jesus vai dizer naquele grande dia, Aparta de mim para o fogo eterno. Será os que estão pregando a sã doutrina e vivem, não só pregando, mas vivendo, com aqueles que estão desmanchando, desmanchando a santificação do corpo, da alma e do Espírito. Quem tem mais possibilidade de ir para o céu? Os que guardam a sã doutrina ou os que vivem na porta larga? É uma reflexão para vocês pensarem. Não vai ser salva porque não tem na Bíblia dizendo As mulheres que usam batom não vai ser salva porque não tem escrito. Tem, tem escrito sim. Para Apocalipse. Está escrito. Conselho que compre ouro exprovado no fogo e vestiduras brancas para que te vista não apareça a vergonha da tonudez. Porque eu repreendo e castigo a todos com teu homem. Tem um contradito que tolera a Jezabel. Vai ler lá a história de Jezabel, o que ela fazia? O que Jezabel fazia? Pintava os olhos, né? Pintava em volta dos olhos. Naquele tempo talvez não existisse batom, não sei. Já que ela pintava os olhos, tem possibilidade dela ter pintado a boca. Também, na espera de Jeú para derrubar o profeta. Como é que não está na Bíblia? Se lá no Velho Testamento falou de Jezabel e Jesus complementou. Lá no Novo Testamento, no Apocalipse. Então tem, meu irmão. O profeta Adão Campos aí não está falando nada fora da palavra, não. Aí tu vai dizer, não, porque naquele tempo, porque naquele tempo, gente. Mas Deus não é uniciente, um impresente. Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Não está se cumprindo as escrituras dele. Tudo que ele falou não está se cumprindo. Porque ele não podia falar sobre isso. Para que Jesus morreu? Que a salvação não está em Jesus. A salvação está nas suas mãos. A salvação está na obediência. Está na obediência nos mandamentos de Jesus. Entendeu? Porque a Bíblia diz que os demônios creem que estrenecem. Mas tu crê que há um só Deus? Faz bem. Porque até os demônios creem que estrenecem, mas não obedecem. Então a salvação não depende. A porta foi aberta, que é Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Mas Jesus não falou. Vem, entra por mim e continua fazendo tudo de errado. Continua agradando. Ele falou o contrário. Ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Porque há de amar um e aborrecer o outro. Não pode servir a Deus e a mamão. Não ameis o mundo, nem aquele que não mudar. Já foi o profeta João que falou. Então, meu irmão. Aleluia. A salvação não depende só de aceitar Jesus, não. Se você perguntar para o católogo. Se você aceita Jesus, aceito. Muitas vezes, quando eu estou pregando, tem muitos espíritas, até mesmo macumbeiros, ou católicos. Você aceita Jesus? Aceita, irmão. Quem falou que eu não aceito Jesus? Só de boca? E mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu vou te mostrar as minhas obras pela fé. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. E quais são as obras que Deus quer que os seus servos façam? É a obediência. É a santificação do corpo, da alma e do espírito. Quando eu falo de santificação do corpo, da alma e do espírito, já inclui tudo, amado meu irmão. Amar o próximo, amar a Deus, todas as coisas, o próximo, a ti mesmo. É tudo isso. Está entendendo? Então, eu estou falando aqui da doutrina verdadeira. Não estou falando de crente capa, de quem não obedece, não. Estou falando de quem nasceu de novo e tem verdadeiramente amor no coração. É isso que eu estou falando. Não é qualquer crente que... Porque na plataforma tem muitos canais que é de sã doutrina, mas... Todo mundo fala que é de sã doutrina. A maioria fala, mas... Agora vamos ver com as obras. Se é de sã doutrina mesmo. Só não está no rio Jesus, está nas minhas mãos, a salvação. A salvação... Está, está nas suas mãos. Está nas minhas mãos, a salvação está nas nossas mãos. Porque no Apocalipse, João fala, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens, ó. Então, se você tem uma coisa guardada, tem possibilidade do ladrão vir e roubar. Então, a salvação, ela está nas minhas mãos. Não está nas mãos de Jesus agora, né? Porque o sacrifício ele já fez. O sacrifício já foi feito, mas agora a obediência, a salvação está nas minhas mãos. Porque se não estivesse nas minhas mãos, na sua mão, nas mãos daqueles que aceitaram ele como salvador, ele não teria falado, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens. Então, ele está mandando guardar. Então, se Jesus está mandando guardar, porque tem possibilidade do ladrão tomar. E esse ladrão é Satanás. Depende que eu tire o meu esmalte da unha. São o quê? São o sepulcro calhado. Agora veja. Qual o testemunho que esse povo... Então, quer dizer que aquele que anda com as unhas limpinhas, as mulheres que não têm nenhuma vaidade, por que são o sepulcro calhado? Por que estão querendo mostrar uma coisa que elas não são? Agora eu me pergunto. Quem conhece o ser humano por dentro? Você conhece o ser humano por dentro? Porque aí vocês da suficiência da cruz já estão fazendo um pré-julgamento. Eu não posso julgar o que está dentro da minha irmã. Eu não posso fazer um pré-julgamento do que está dentro dela. Porque nós somos o espelho do que está dentro. Nem todas as irmãs que andam bonitinho de São Doutrina pode ser uma falsa profeta. Pode sim. Pode enganar. Mas só que ninguém pode julgar o coração do outro. Porque ninguém sabe o que está. Está entendendo? Então, o pecado escondido ninguém vê. Só Deus sabe. Agora o problema da suficiência da cruz é que o pecado está exposto. Né? É por isso que fica... É por isso que vocês são criticados. Porque andam na porta larga. Né? É, dessa semana... Mas nós não somos o sepulcaiado. Mas o sepulcaiado sempre vai existir. Tanto os que guardam a sua doutrina, como aqueles que não guardam. Em todas as partes vai ter o joio e vai ter o trigo. Isso aí é indiscutível. Qual o testemunho que esse povo tem de crente? Só sabe desejar mal o seu próximo. Só sabe orar só o contrário. Qual o testemunho que esse povo tem de crente? Qual o testemunho que esse povo tem de crente? Quando você fala... Quando você fala esse povo... Você está incluindo muitas pessoas. Esse povo. Né? Ou esses povos. Você está incluindo muitas pessoas. Então nós não podemos... É... Generalizar todas as pessoas. Né? Como até já falei lá para a dona Rosa de Saron. Vocês. Ela tem... Aqui é uma correção. Dona Rosa de Saron. Que Deus abençoe a senhora. Vocês aí... Vocês... A palavra vocês significa plural. Né? Quando você for falar diretamente para uma pessoa. Você tem que falar você. Você fulano de tal. Você cooperador fulano. Ou fulana. Você. Tá? Uma pessoa. Mas o problema que muitos da lacração falam vocês. Então já dá para entender que é algo pessoal de vocês. Contra a sã doutrina. Contra os que guardam a sã doutrina. Por que vocês não vão brigar com a Bíblia? Quem escreveu as escrituras foi os apóstolos. Foi nós que escrevemos as escrituras. Vocês tem que brigar com quem escreveu a Bíblia. Né? Vocês não podem obrigar as pessoas a andar como vocês querem. Né? E também nós não podemos obrigar. Eu não obrigo ninguém a guardar a sã doutrina. Agora a minha missão é pregar a Bíblia como ela é. Sem nisso manchar. Tá entendendo? Agora quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas nós temos o direito de pregar a verdade. Nós temos que pregar a palavra como ela é. Porque nós vamos ser cobrados. No dia do juízo. Só sabe dele já o mal ao próximo. Coisa ruim na vida das pessoas. Que testemunho é esse? Quando eu entreguei aquelas mãos para Satanás. Por uma semana. Que eu não nego para ninguém. Eu estou aqui frisando. Ali foi um momento de fraqueza. Um momento de cabeça quente. Da mesma moda foi quando você colocou o Moisés do Ceará na camisa de força. E a irmã lá, Fernanda. O canal Jesus Senhor. Cara de demônio. Você colocou também em momento. Não foi. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu me arrependi. Pedi perdão ao Sandro Março lá. Que hoje é meu amigo. Deus abençoe meu irmão. O ministério dele. Pedi perdão. Me retratei com ele. Sandro Março fez um vídeo. Retratando. Agora o Sandro Março tem caráter. Ele se retratou comigo. E você. Prova que você não tem caráter. Porque a camisa de força do Moisés do Ceará. Catarina continua no seu canal. Por que você não tira? Porque você dá dinheiro para você. Porque se você fosse um homem de Deus. Uma pessoa de caráter. Você já teria tirado aquela foto de demônio. Você não tem caráter. Você não tem moral nenhum. Para falar de dar moral em plataforma aqui. Porque você não tem moral. Você é uma barata tonta. Você é um agente de Satanás. Que vive caçando defeito dos irmãos. No Apocalipse 12.12. O acusador de nossos irmãos. Que os acusava de dia e de noite. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Para ter caráter. Ela tem que provar com os frutos. Entreguei a jovem. Nas mãos do diabo. Uma semana. Mas depois eu me arrependi. E pedi perdão. Porque foi momento de fraqueza. E por que você. Não tirou ainda a foto do Moisés do Ceará. Da Fernanda. Cara de demônio. Porque você quer dinheiro. O seu negócio é dinheiro. Você não está preocupado. De amar ninguém. Está entendendo? Tanto que você rebateu o irmão aí. Que estava colocando spam aí. Colocando muitas palavras aí. Você repreendeu ele. E se esse irmão tiver vergonha. Nunca mais ele volta no seu canal. Porque isso não é questão de ódio. É questão de caráter. E Deus quer que tenha caráter. Uma coisa que você não tem. Está entendendo? Porque caráter. É humildade. É uma coisa. Eu mostrar que tem. É uma coisa. Eu tenho que provar com as minhas obras. Pessoas todo dia veem Jesus. E não se convertem. Todo dia veem Jesus. E não se convertem. Sabe o que é ver Jesus? Sabe o que é ver Jesus? Pelo que eu saiba. A irmã Nadine nunca lhe perseguiu. Se a irmã Nadine fez algum vídeo sobre você. Foi porque primeiro você mexeu com ela. Certo? Primeiro você cutucou ela. E ela na sua fragilidade. Como qualquer pessoa. Está entendendo? Foi ela. Primeiro que eu saiba. Foi você que mexeu com ela. Não foi ela que mexeu com você. Já começa por aí, meu irmão. Pois se você não se converter, meu irmão. Entendeu? Não sai uma palavra do evangelho, meu irmão. Não sai uma palavra do acruz do calvário. Não sai uma palavra do arrependimento, do pecado. É só o que? Se arrepende. E o testemunho de Adão de Campos é o que? Não é arrependimento, não? Isso é o que? Ele está falando de que? Está falando de jornal? Está falando de... Adão de Campos está falando de que? Está falando da roça, do milho, do feijão, do arroz? Está falando de empresários? Microempresa? Ou ele está falando de arrependimento? Você não sabe discernir o que é Deus, não? Sinto muito, irmãos. A Bíblia diz que o evangelho está oculto. Está oculto é para a perdição de alguns. Aposto que Paulo diz que para isso o evangelho está oculto. Para de usar batom. Se arrependa. Para de usar isso. Entendeu? Agora me mostra na... Você falou que na Bíblia fala que a mulher... Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que não pode usar batom. Agora me mostra na Bíblia onde é que está escrito que pode. Se você mostrar na Bíblia onde é que está escrito que pode. Da mesma maneira que você pergunta onde é que está aqui, não pode. Agora me mostra onde é que está que pode. Se disser que pode, eu vou fazer os vídeos aqui falando para os irmãos abatom. Se você me mostra na Bíblia onde é que está escrito que pode. Eu me comprometo aqui em fazer o vídeo, está bom? Qualquer um da lacração aí. Qualquer um aí da... A suficiência da cruz, eu faço esse desafio aí. Se disser que pode, eu vou fazer os vídeos aqui falando que... Me mostra dentro da Bíblia que pode, está bom? Ele pode ter sido o que for. Ele pode ter sido o que for. Ele pode ter sido o que for, rapaz. Se ele falou aqui que não estiver nas escrituras, eu vou falar aqui. Ele pode ter sido o que for. Maior do que Jesus, ele é? Ele é maior do que Jesus, é? E os apóstolos eram maiores do que Jesus? Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele era maior do que Jesus? Quando João do Apocalipse foi arrebatado na ilha de Pátios, ele era maior do que Jesus? Quando Filipe foi transladado, ele era maior do que Jesus? É, o profeta lá do monte da transfiguração, João, Tiago e João. É Pedro, João e Tiago, que estavam com Jesus. Eles tiveram o privilégio de ver aquela visão. Eles eram maiores do que Jesus? Hã? Então, meu amado irmão, os mistérios de Deus continuam e ele dá quem ele quer. Eu sou o Senhor, minha honra não daria a outro e nem meu louvor as imagens de escultura. Eu mato, eu firo, eu faço viver e ninguém há de escapar das minhas mãos. Então ele faz como ele quer, ele levanta o aleijado, ele levanta o cego, ele levanta o ladrão. E por que ele não levantou-se ainda? Não sei, meu irmão. De repente, você pode ser um espio na carne. De repente, você pode fazer um desafio. Ah, então vem orar por mim aqui. Vem orar por mim aqui para Deus me levantar. Quando você fizer esses pedidos, peça para os ateus orarem por você. Eles não são seus amigos. Não peça para os crentes da sua doutrina orarem para Deus levantar você, não. Peça para os ateus. Você não gosta mais dos ateus que é dos irmãos em Cristo? Peça para os ateus orarem por você. Ele é maior do que Jesus, Zé? Se Jesus não falou, quem é ele para vir falar o que Jesus não falou? Nenhum discípulo falou, ele é maior do que Jesus, Zé? É, é maior do que Jesus, Zé? É, quando eu falo qualquer coisa aqui, você diz, não, não é de Deus, não. É, só fala disso. Só fala disso. Se é salto, é brinco, é batom. Salto, brinco e batom. Não fala uma palavra do arrependimento do pecado. E esse testemunho aí não é bíblico, não? O que foi que João deixou escrito lá no Apocalipse? Pois eles o venceram, Apocalipse 12 em diante, se não me falha a memória. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Então o testemunho é bíblico. Está compreendendo? Os testemunhos são bíblicos. Sendo terrenos, sendo espirituais, sendo, aleluia, outra dimensão, não importa. Se é um testemunho verdadeiro, ele é bíblico. Porque João deixou escrito Apocalipse. 12 em diante, se não me falha a memória. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. E se não amaram as suas vidas até a morte, foram aqueles irmãos que foram fiéis até o fim. E não voltaram atrás. Foram fiéis até a morte. Então, é bíblico, meu irmão. Se todo pecado tivesse numa veste, era fácil Deus ser liberto, né? E o coração? E o coração, como é que está? É engraçado que é fácil ser liberto e por que vocês não se libertam do short? É fácil ser liberto e por que vocês não se libertam da camiseta, do cordão? Como você já falou uma vez que gostava de usar um cordão. Aí é problema seu, na lei com a sua vida. Entendeu? E por que não se liberta? Se é tão fácil assim, por que não se liberta então? Ou é porque... A língua fala que aquele que é vencido faz-se escravo do vencedor. Ou é porque vocês são escravos do pecado, de usos e costumes, além do que vocês falam. Porque nós somos escravos do uso e costume da decência, da boa veste. E vocês são escravos da indecência. Então, existe dois tipos de pecado aí. Então, o nosso pecado vai levar nós para o céu. Porque está na Bíblia, eles falam que a gente tem que dar com pudor e modéstia, né? Apocalipse 16, versículo 15. Está entendendo? E por que vocês não se libertam também? É tão fácil deixar um batom, por que a lacração não deixa? Se é tão fácil deixar o brinco, por que... Não será que o escravo do pecado... Quem está escravizado não são vocês não, hein? Coração, como é que está? Coração, ninguém sabe, irmão. É, cada um... Coração dos outros, ninguém... Você não conhece o meu coração. Eu não conheço o seu, mas pelo discurso de ódio que você coloca aí... A Bíblia fala que o coração... A boca fala que o coração está cheio. Está entendendo? Você não consegue perdoar os irmãos. Eu te perdoo, em nome de Jesus. Eu não tenho nenhum ódio em você, não amargo. Quando eu perdoo, eu perdoo todos aqui da plataforma. Se for o caso de eu perdoar, eu perdoo todos. E por que você não faz as pazes com os irmãos? Perdoa, não tira os vídeos de... Coloca no privado... Coloca no privado para não perder o dinheiro que você gosta de... E por que você não faz isso? Porque está todo o tempo em treta, em briga. Será que esse céu que você vai... É céu de briga, de confusão, não é? Vou colocar aqui, irmão. Eu vou ouvir. Já começa o testemunho logo assim. Já começa o testemunho logo assim. Eu afirmo que isso é verdade. Não é você que tem que afirmar que é verdade. Não é você que tem que afirmar que é verdade. É a escritura sagrada. Não é você que tem que chegar aqui e contar de cima. Eu só posso afirmar daquilo que eu sei. Ele está falando nenhuma heresia, meu irmão. Nenhuma heresia. Aleluia. Se eu for numa padaria comprar um pão, um pão é 50 centavos. O camarada paga quanto é o pão. É 50 centavos. Eu estou afirmando. Vai no Google aí, no dicionário e pesquise o que é a afirmação. A afirmação significa você falar algo daquilo que você viu, daquilo que você sabe e daquilo que você testificou e testemunhou. É algo verídico. Então, a palavra testifica, eu testifico, significa eu afirmo, eu assino embaixo naquilo que eu estou falando. Então, ele não está falando nenhuma heresia. Eu testifico. Por quê? Porque eu não posso dizer, eu não posso falar, fulano testifica por mim. Não. Vai lá, irmão. Eu vou trabalhar numa empresa, assina meu cartão por mim lá. Assina o meu cartão lá por mim. O patrão não vai aceitar. Só se ele assinar, é escondido, porque o patrão não vai aceitar. Então, o seu documento, agora tem um documento digital. Estou falando aqui para o Parábola, para você entender. Tem um documento digital, nos ônibus de São Paulo, mostrar a carteirinha, a sua foto, e a passo. Nossa, tenta passar com a foto de outro. Então, eu testifico. Ele está falando. Porque quem foi arrebatado foi ele. Não foi eu. Não foi você. Ele não pode falar por mim e por você. Ele tem que falar por ele. Eu testifico. Ele falou assim. Eu desafirmo que esse testemunho é falso e mentiroso. É, né? Você é bem inteligente. Parabéns para o inteligente. Eu desafirmo que isso que eu estou falando é verdade. Viu? É. Ou já? A mesma coisa é você. Você está colocando, falando aí, você está afirmando que ele é mentiroso, né? E como nós estamos no país democrático, você está afirmando que ele é mentiroso. O mesmo direito que você tem no seu canal de dizer que ele é mentiroso, é o mesmo direito que eu tenho de dizer que ele é verdadeiro e discordar de você, como qualquer um pode discordar um do outro, né? Mas só que essa discordância vai ter, no dia do riso final, deu o reto pesado na balança e vai saber quem é verdadeiro e quem é falso. Vai acontecer isso. É, é. O irmão que eu estou falando, eu, Adão Campos, homem de Deus. Eu estou dizendo aqui que ele não era homem de Deus? Eu estou dizendo aqui? Agora tem um negócio. Eu não estou dizendo que ele não é homem de Deus. Agora, as barbaridades que ele falou aí, não tem na Escritura, não. Eu vou acreditar nela, eu vou acreditar nele. Mas eu já mostrei que tem. Todos os profetas de Deus, a maioria tiveram visões, revelações, arrebatamentos, profecias. A maioria deles tiveram. Deixou a igreja doente e está enferma. A igreja de Cristo hoje está enferma e a igreja está doente. A igreja que não respeita ninguém. A igreja que não ama seu próximo. Aí você está pregando para você mesmo. Você conhece a irmã Nadir pessoalmente? Eu não conheço, mas eu já vi que ela é uma pessoa boa, pela maneira dela. E por que você não tira o vídeo dos irmãos aí? Coloca no privado para não perder o dinheiro, porque você gosta de dinheiro. Por que você não tira? Cadê o amor que você tem? Você não tem amor do coração? Eu já perdoei. Eu perdoei a jovem. Falei com o Sandro Massa. Por que você não tira as fotos dos irmãos aí? Cara de demônio. Colocar áudio de mulher no WhatsApp. Isso aí só mostra o caráter, só mostra que você tem ódio no coração. Você não tem amor. Porque ainda que eu, aí o meu pior inimigo, jamais eu faria isso. Pegar o áudio de uma mulher e colocar. Ainda bem, ainda que ela fosse, sei lá, o que for, é o problema dela. Ela riu com a vida dela. Mas a pessoa de caráter não faz isso. Pegar o áudio de uma mulher e colocar na rede social. Isso aí mostra que você não tem caráter. Uma igreja que não lê Bíblia. É só visão, é só revelação. Visão e revelação. E palavra de Deus que é bom nada. Palavra de Deus que é bom nada. Hã? Palavra de Deus que é bom nada. É só visão e revelação o dia todinho. Onde é que tem escrito que Deus mandou a gente viver em cima de revelação e divisão? Experiência com Deus, qualquer um pode ter, meu amigo. Eu tive minha experiência com Deus. Vendo ao vivo aqui em cima da minha experiência com Deus, eu não podia estar aqui todo dia pregando minha experiência com Deus. Eu tenho que pregar o que está escrito. E combater as interessinhas aí. Por isso que hoje em dia o povo não acredita mais em arrebatamento. É. Não acredita mesmo não que você está desmanchando um arrebatamento que aconteceu desde 1980. Você está colocando por terra, colocando em discreto. Então você está trabalhando para o diabo. Você está trabalhando para Jesus. Entendeu? Eu não estou falando nem da Madi não. Eu estou falando da Dante Campos. Como é que vai acreditar se você é o próprio que está desmanchando? Entendeu? Enganando aí. 33 mil pessoas aí. Entendeu? Então você está colocando a forca para você mesmo. Não acredita mais em arrebatamento. Não acredita. É. Tem muita gente que não acredita mais. Não acredita mais nos dons espirituais. Não acredita mais no dom de profecia. Mas por quê? Por causa de vocês. Você não está inadimplendo que riu Bin Laden, riu Michael Jackson. E vocês estão desmanchando? Porque o problema de vocês é já... Por que que ela é melhor do que eu? Por que que Deus só mostra para ela e não mostra para mim? A questão de vocês não é a questão da Bíblia. É questões pessoais. Está entendendo? Então, se Deus não mostrar para mim, também não pode mostrar para mais ninguém. Então o problema é isso aí. Entendeu? Não é a questão de discordar teologicamente. Não é isso. O problema de vocês com a Nadia e com os profetas são problemas pessoais. Tudo bem que você não conheceu ele. Mas a ira de você contra a Nadia, já... Você mesmo acabou de falar que ela é filha dele, né? É oriunda dos ensinamentos de Adão de Campos. Então, eis a questão, meu irmão. Está entendendo? Mas a gente não entende. Você está revoltado com a vida, revoltado com todos. Mas é fazer o quê, né, meu irmão? Todo homem, toda mulher tem que passar na peneira de Jeová. E Deus tem que peneirar. Deus é que trata com o vaso, né? Porque está nesse povo. O povo é um povo que visita todo dia. Todo dia visita Jesus e visita o inimigo. E o que foi que Deus falou para o profeta Moisés? Ô Moisés, você está com ciúme de mim, Moisés? Aí quem dera que... O que foi que Deus falou? Quem dera que todo fosse o profeta. Está entendendo? Vai ser o senhor. Então, Moisés estava com ciúme. Não, o povo estava, melhor falando. O povo estava com ciúme de Moisés? Ciúme de Moisés. E Moisés, não. Que o senhor colocasse muitos profetas aqui em vez de ser eu. E Deus usou o quê? Deus usou o sogro dele. Ó Moisés, o que tu faz não é certo, Moisés. Está muito pesado esse povo para ti. Tu julgar esse povo está pesado. Coloca pessoas, capitões de cem, capitão de cinquenta, de mil, de... Coloca em sessões, Moisés. O caso mais difícil, tu julga. O caso mais simples, eles mesmos julgam. Então, Getro, o sogro de Moisés, deu esse conselho para ele. Está entendendo? Então, Moisés falou. E vocês estão com ciúme de mim? Quem dera que todos aqui fossem profetas. Está com ciúme da Nadia? Meu irmão, eu não posso ter ciúme de outra pessoa. Eu quero é que Deus levante mais profetas. Eu quero é que Deus levante mais canais de sã doutrina. Eu não estou aqui preocupado se Deus vai levantar um profeta aí, que o canal vai estourar, o canal vai ganhar muitas vidas. Eu não estou preocupado com isso, meu irmão. Nós temos que se preocupar, aleluia, com o reino, com o evangelho. Que ele cresça e que o diminua. Foi o que João falou. Que Jesus cresça, o evangelho cresça e que ele diminua. Mas, você não vê sair da boca dele uma palavra que pensa para a vida de ninguém. É só coisa ruim. É só... Mas bênção só vem para quem obedece, meu irmão. A Bíblia fala, nós não podemos lançar a pérola aos porcos. Está entendendo? Bênção só vem para quem obedece. Deus não tem bênção para desobediante. Ainda que a Bíblia diz que Deus deu o seu sol para os justos e injustos. Faz cair o seu sol. Mas a bênção maior é para os obedientes. Vá lá em Isaías 66 que você vai ver a rejeição final dos rebeldes. O que vai acontecer com os rebeldes. Isaías 66. Leia lá, até para você fazer uma live no seu canal. Todo dia a pessoa está no lugar, no lago de fogo. Todo dia o cara está no lago de fogo. Todo dia o cara não está lá com o fone. O lago de fogo está vazio. Não tem ninguém, irmão. O que está habitado é o inferno. O lago de fogo está vazio. É só para o dia do juízo. Não traga uma palavra de edificação para ninguém. Só joga o irmão contra o irmão. Joga os crentes contra as pessoas das outras religiões. Está certo? Joga os crentes contra as pessoas das outras religiões. Os crentes, como não lê a Bíblia. Estou salvo, Jesus. Vamos ouvir aqui. E ela veio para uns 10 metros de distância de mim, no ar. E meu olho, aquele moço de rio, com a beleza da casa, com o manto preto, a cara deformada, os olhos, dois buracos de fogo, a boca retorcida com dentão, como de vampiro, nariz comprido, com o gancho, os braços esqueletizados, as unhas com fogo, uma foice na mão direita daquela morte. O mais tudo para baixo era uma nuvem, volume preto, de treva. E ela se baixou para o piso do OTI e começou a se arrastar no piso do OTI. Coloquei, coloquei. Ia ficando tudo preto no piso do OTI. Subiu para cima da minha cama, com o lesmo, se arrastando. Pegou a cama, quando pegou meus pés, tapou tudo de preto. Pegou meus pés e eu senti o gelo da morte. Sentia a dor da morte. O gelo da morte. É três, quatro vezes pior. Aí coloca esse fundo aí, né? Naquele tempo vendia muito disco, né, meu? Vendia muito disco. Aí coloca esse fundo, esse negócio, para impactar o povo, fica em carro. Irmão, é sinceramente, do fundo do meu coração, eu sei o que eu passei por tudo que aconteceu na minha vida. Entendeu? E por incrível que pareça, Sabe por que eu combato isso aí? Diante do Espírito Santo de Deus. Que quando eu tive minha experiência com Deus, eu juro, diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, quando eu tive minha experiência com Deus, no lugar de tormento, é igual, é igual o que está na Bíblia. Eu estou sendo sincero a vocês. Deus sabe que eu estou sendo sincero. Quando eu tive a minha experiência com Deus, que Deus me ressuscitou, o lugar de tormento é igual do jeitinho que está na Bíblia, na parábola do Rick Lázaro, mas ele não falou do Rick Lázaro, ele não viu lá o local, meu irmão? Ele também falou, meu irmão. Se você disse que teve essa experiência também, que viu, ele, o Adão Campos, também falou. Ou você não passou nessa passagem aí? Entendeu? Gente, a pessoa fica atormentada, fica sendo atormentada, atormentada, atormentada. Entendeu? Fica atormentada. Eu não vi lá isso, aquilo, aquilo. Eu não vi não, entendeu? Ele está dizendo aqui que... Entendeu? Eu não vi. Eu achei interessante, porque quando eu contei o testemunho na igreja, que eu não conhecia a palavra, o pastor me... Então quer dizer, porque você não viu, ele também está mentindo. Então quer dizer que o inferno, só tem um lugar só. Quando você está dentro da sua casa, não tem um quarto, a cozinha, tem um corredor, não tem o alpendre, o terreiro da casa. Então só tem um lugar. Todo mundo que vai no inferno só vê um lugar só. Entendeu? Nada a ver. O que sabe o que tu contou aí? Está do mesmo jeito que tem na Bíblia? Está do mesmo jeito, irmão? O pastor da igreja que me chamou e me mostrou que eu nem sabia disso. Eu contei o testemunho dele. Meu irmão, todo mundo aqui acreditou no seu testemunho porque está conforme a palavra de Deus está dizendo aqui, no rico e no lássaro. É do mesmo jeito. É sério, irmão. Entendeu? É sério. Não tem por que eu mentir. Aqui, chegar aqui e dizer que vi isso, vi aquilo outro. Não tem por que eu mentir. morte e o gelo do congelador de uma geladeira. E foi lentamente, porque a morte não vem com pressa, ela vem lenta. E foi me tapando de preto, cama e corpo e tudo. Irmão Adão, é verdade que o senhor teve três dias morto sem nenhum sinal de vida, sem respiração ou batida do coração? e que nesse espaço de tempo o senhor foi arrebatado? É verdade, irmão. Os médicos constataram e aprovaram. Eu tive três dias morto, confirmado pelos médicos. Não fui para o microtério porque a minha esposa não permitiu. Em primeiro lugar, Deus tinha falado para ela que eu não ia morrer. E em segundo lugar, ela disse para eles que não tirasse o meu corpo do OTI porque ela tinha gente por ela, autoridades por ela. Então eles temeram. Então eles iam dizendo para ela que ficasse mais aquele dia. Outro dia queriam me botar no microtério. Ela insistia com eles, não permitia me tirar do OTI. Olha, a irmãzinha colocou, a irmã Socorro colocou aí. Deus tem... Deus tem experiência com cada pessoa diferente porque Deus quer que seja revelada da forma que Ele quer. Deus pode ter pode ter revelação com um milhão de pessoas. Um milhão. Um milhão. Deus nunca vai negar a si mesmo. Deus pode ter revelação. Um milhão de pessoas. Ele pode ter um milhão de pessoas, mas Ele não vai negar a si mesmo. Se Deus passar disso aqui... É... É... Ele diz assim, aquele que crê em mim como dizem as Escrituras. Então eu só acredito nele como dizem as Escrituras. Se não tiver do jeito que está aqui eu não acredito não em ninguém. Em ninguém. Se não tiver do jeito que está aqui eu não acredito não em ninguém. Mas o que faz o crente acreditar nos mistérios de Deus é o Espírito Santo. Que foi o que o profeta falou. Se alguém não tem o Espírito de Deus esse tal não é dele. E esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus na qual chamamos Abba Pai. Então o Espírito Santo que mora no crente ele é Deus. Então ele é que dá o discernimento para você para nós sabemos quem é o profeta verdadeiro e quem não é. Não é todo profeta que sai dizendo que foi no céu foi no inferno foi não sei aonde foi arrebatado viu não sei quem conversou não sei com quem não é todo profeta que eu acredito estou falando pessoalmente eu não é todo profeta que eu acredito que fala tem que ter tem que testificar com o meu Espírito né com o Espírito Santo que está junto com o meu Espírito o Espírito humano junto com o Espírito Santo que está na vida do crente então quando o profeta fala pelo Espírito Santo tem que testificar em você se é de Deus e por que que o testemunho de Adão de Campos testifica né por que que testifica é porque também algumas visões que ele já viu também já vi mas você morreu não para morrer para ter visão não precisa morrer tem dois tipos de dois tipos de visões a balaante até com os olhos abertos né os olhos fechados porque você vê com os olhos do Espírito não é os olhos da carne porque se fosse assim você vê um anjo um anjo passando aleluia mas é o seu Espírito que é aberto os olhos espiritual assim como Deus fez com a jumenta de balaão abriu os olhos da jumenta então o olho espiritual só vê depois da morte eu vá ser o Senhor depois da morte quando Deus quando Deus revela tá compreendendo é dessa forma meu irmão é assim que funciona louvado seja o nome do Senhor da glória glória a Jesus Deus é fiel Deus é maravilhoso é dessa forma que funciona louvado seja o nome do Senhor dessa forma ajeitar aqui o telefone aqui desta forma que funciona meu querido louvado seja o nome Jesus não adianta e naquele grande dia eu digo a Deus eu fiz o que o Senhor mandou na sua palavra em João 7,38 quem crê em mim como diz as escrituras então foi desse jeito que eu acreditei no Senhor como diz as escrituras ele colocou na cabeça isso aí né como diz as escrituras mas o que o profeta tá falando é com as escrituras o profeta tá falando de um arrebatamento você agora eu te pergunto você já morreu você falou que já morreu viu lá segundo lá o que viu lá o rico e o midingo né você viu lá entendeu mas ele viu mais coisas né eu não tô desmerecendo o seu testemunho porque eu acredito que você passou no vale da morte e eu creio que você tá falando aí a verdade entendeu meu irmão mas ele viu mais coisas então Deus Deus achou por bem mostrar pra ele mais coisas tá compreendendo é dessa forma meu irmão Deus achou por bem mostrar pra ele mais coisas do que mostrou pra você não desmerecendo a visão que você tem porque eu acredito também mas você não pode também desmanchar o que o outro profeta tá falando você não pode falar daquilo que você não entende né você não pode falar daquilo que você quer que seja da sua maneira não é da minha maneira que eu quero é da maneira que Deus deu pra cada pessoa cada vaso é usado particularmente de uma forma diferente fala um negócio aqui olha vou dizer um negócio tu acha que isso não é isso é papel de uma pessoa de Deus tu acha que isso é um papel da pessoa de Deus tu acha que isso é uma coisa passar um pouquinho fazer um perfil feio pra tá atacando a irmã adiantar um pouquinho aqui é mais irmãos adiantar um pouquinho aqui em nome de Jesus ele foi você também aí começa as heresias um em cima da outra aí aí tá desse jeito aí o youtuber ninguém acredita mais em nada não é não é só quem venceu a morte foi Jesus porque quando Jesus quando Jesus manda meu irmão quando Jesus manda ele capacita tá compreendendo quando ele viu que saiu fogo azul dos dedos dele aquele fogo azul você acha que era dele ou já era o poder que Jesus tinha dado pra ele né meu irmão então ninguém tem poder sobre a morte mas como Jesus quando Jesus manda até o diabo tem que obedecer quando Jesus manda aleluia até as pedras se transforma em pão meu irmão se ele mandou é porque ele já tinha dado poder pra ele meu irmão não seja ignorante quanto as coisas espirituais você está me entendendo só quem tem poder sobre a morte é Jesus só Jesus que venceu a morte e quem foi e quem foi que mandou ele destruir a morte não foi o próprio Jesus quem deu poder a Moisés não foi o próprio Deus pai de Jesus ou até mesmo o mesmo Jesus que o Deus é uma só pessoa e quem foi você acha que Moisés transformou aquele pedaço de madeira em cobre cobre madeira vice-versa foi ele ou foi o poder de Deus quando Jesus mandou o que foi que ele falou vamos escutar o que Adão Campos falou aqui vamos ouvir aqui vamos continuar aqui aqui não tem heresia não ele está dizendo que Jesus mandou ele destruir a morte porque Jesus não destruiu então beleza Jesus não sabe que o ser humano não tem condições de lutar contra a morte vamos escutar um pouquinho aqui mais já vou explicar aqui vai lá continua sabe aí Jesus pediu pro senhor pro senhor vencer a morte o senhor destruir a morte entenderam meu irmão se Jesus estava lá por que Jesus por que Jesus não destruiu a morte tinha poder para viver a mão para tocar na morte Jesus me disse pela terceira vez eu estou demandando o senhor ouviu direito aí meu irmão eu não tenho poder para destruir a morte ele falou para Jesus você está o irmão você tem contonete aí meu irmão irmão tem contonete contonete aqui no comércio aqui é 1,50 bem baratinho compra o contonete meu irmão para limpar seus ouvidos ele falou que não tinha poder para destruir a morte o irmão o irmão está se fingindo de surdo meu irmão destrói a morte não fiz uma força tremenda no meu braço me toquei com meus dedos na morte e aqui está para mim dizer que eu estou mentindo deixa eu voltar um pouquinho aqui aqui no meu canal não tem mentira não deixa eu voltar um pouquinho aqui deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar que o ser humano não tem condições de lutar contra a morte aí Jesus pediu para o senhor para o senhor vencer a morte o senhor destruir a morte entenderam meu irmão se Jesus estava lá por que Jesus por que Jesus não destruiu a morte você viu aí meu irmão você escutou direitinho volte um pouquinho para trás que ele falou para Jesus eu não tenho poder para destruir a morte ou ele falou que ele destruiu a morte quem está falando aí é você meu irmão é você para derrubar o testemunho do irmão mas só que Deus está aqui filmando Deus está aqui filmando meu irmão fiz uma força tremenda no meu braço e toquei com meus dedos na morte e aqui saia e vim que saia fogo azul dos meus dedos e aquele fogo derretia o monstro da morte se desmanchou da gente se desmanchou em cascão ó de nido vermelho e eu fiquei livre da morte e aí Jesus me disse vem comigo e eu fiquei de pé a esquerda da minha cama estava no cerdo e branco e eu não vi o seu rosto o piso do dia era pura glória puro ouro cristal os médicos caminhando ao meio da glória eles não viam Jesus não me ouvia não viam nós que estávamos ali e eu fiquei de pé Jesus disse para mim vem comigo eu prontamente fiquei de pé mas eu fiquei de pé e vi o meu corpo deitado eu disse mas como eu sou dois eu estou em dois o meu corpo está deitado eu estou de pé olhei para Jesus me olhei dos pés para cima estava no corpo do meu corpo de glória olhei para Jesus e por que você não fala que isso é mentira coronel por que? porque nós somos corpo, alma e espírito porque se você falar que isso é mentira essa parte aí só as partes as partes que lhe favorecem você diz que é mentira agora as partes verdadeiras você não fala que é verdade é meu irmão o negócio está feio meu irmão para o seu lado viu agora a sua batata está assando meu irmão olha Jesus está de olho em você viu eu estou de lado de Jesus eu estou de lado de glória dê um passo para você estar na nuvem de glória Jesus se dobrou para o lado do sul quando Adão o Adão Campos está falando a verdade ele fica bem caladinho fala nada ele sabe que é verdade agora quando alguma coisa que ele vê que não é da vontade dele ele fala pai meu irmão isso é vergonhoso meu irmão querer desmanchar um testemunho desse por isso Deus não cura você primeiramente vai aprender escrever que o nome que tu colocou aqui quem disse a tu que Deus não me cura abestado é abestado quem disse a tu que Deus não me cura abestado que eu estava morto Deus me ressuscitou abestado eu era teletapédico abestado e estou aqui abestado fazendo live eu não falava abestado e estou falando abestado quem disse a tu que Deus não me curou eu nem falava abestado eu não falava não é eu não mexi os braços não e hoje eu estou aqui quem disse a tu que Deus não me curou e estou mexendo as pernas é aí para me ser curado depende eu acreditar no mentiroso desse do Atom Campos mentiroso aí é é é é é é é é por isso que Deus não te cura é é Deus me curou ainda tem ainda tem canal de São Doutrina que se une esse canal aí é meu Deus Deus tem misericórdia é é isso Deus me curou Deus não tem cura irmão Deus não tem cura Deus não tem cura porque tu não acredita no missionário Deus não me tem cura olha aqui olha aqui fez outro perfil tá vendo aí a rosa da caveira quem é fez outro perfil tá vendo fez outro perfil diz que é uma mulher de Deus olha aqui com racismo tá vendo racismo contra mim aqui tá vendo tá vendo vocês sabem quem é mais nada não vai pro céu vai ter vai ter aqui pronto vai cria outro de novo aí entra de novo aí com outro é de Deus criar perfil fake é de Deus é de Deus é de Deus Deus não te cura irmão Deus não te cura Deus não te cura Deus não te cura Deus pode me curar mas através da minha vida Ele cura pessoas aqui é é Deus me ressuscitou já fez muito por mim que não era nem pra me dar vivo Ele pode não me curar mas através da minha vida Ele curou pessoas de câncer é tem um testemunho aqui no canal de câncer mostra mostra o laudo aí Eric Ribeiro mostra os papéis aí que foi curado de câncer aí mostra alguma filmagem aí não só os papéis não resolve não tem que ter filmagem faz alguma filmagem aí você orando na pessoa certo aí eu vou acreditar viu tem um testemunho aqui de até o que aceitou Jesus aqui no canal tem live aqui que eu trouxe a palavra pois a Soraya Teia aí tá com o coração muito duro viu que um amigo dela já se converteu e ela não quer se converter aceita Jesus Soraya Teia o coração ainda tá muito endurecido Deus se converteu 13, 14 almas 15 almas em uma live só aqui é tá tudo aí no meu canal é pessoas curadas de câncer eita é e aí e aí e eu tô aqui eu tô aqui você tá mais arrosado do que Adão Campos viu mais arrosado do que Adão Campos parabéns viu continue sempre assim fazendo a obra de Deus de meia noite eu tô no outro canal orando pelas pessoas e tu tá fazendo o que mas 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 pra afirmando com ninguém rapaz vai ler a palavra sabe de nada sabe de nada rapaz oxe distância do teu corpo olhei lá pra cama enxerguei o meu corpo bem branquinho como uma neve dali Jesus dobrou à direita começamos a andar saímos fora do ATI entramos numa estrada larga suja cheia de espinhas e abrólhos e fomos indo fomos descendo começamos a descer o abismo pra baixo e foi escurecendo foi ficando difícil e fomos indo cada vez pior tranqueira pedrões espinho tudo era tranqueira aqueles demônios começaram a atacar na estrada mas eles abriam a água Jesus e eles sempre eles não podem ver luz eles viam a luz de Jesus se subir e se fomos e se fomos muito longe da terra mas muito longe mesmo que o pensamento do homem pode alcançar da terra aos infernos e se fomos até que Jesus chegou de fronte o portão preto o enorme portão e topou naquele portão Jesus topou pro seu dedo e aquele portão se abriu de sul a norte abriu seus infernos e eu me apavorei e esmergarai em Jesus é terrível Jesus entrou nos infernos e eu também fico à esquerda no penhaço do inferno mas eu me apavorei quando via que a demônica viu o inferno que a tremenda do demônico informado cabeça de cavalo dentes como vampiros olhos de fogo já disse a você vou repetir aqui eu não lhe respondo mais enquanto você não aprender escrever o nome de Deus eu não 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 lhe respondo mais enquanto você você está está samando o Deus de inimigo enquanto você não aprender escrever o nome de Deus eu não vou falar com você mais aqui na live está certo vá aprender escrever o nome de Deus depois você volta aqui na live e comenta para não ficar passando vergonha aqui viu por isso que os falsos profetas lhe enganam e sua vida está do jeito que está sua vida está do jeito que está dentro da sua casa por causa disso viu porque você só acredita em falso profeta que tira dinheiro de você viu no servo de Deus que mostra a realidade você não quer enxergar então eu vou pedir a você se você é uma mulher de Deus mesmo se retire da live viu se retire da live você se inscreveu no canal só para isso meu irmão tire sua inscrição do canal e se retire da live irmão esse povo é ignorante ignorante sabe por que ruim em falar não é paraíso não para o inimigo torturar ninguém não o inimigo vai para lá para sofrer isso daí isso já acaba tudo isso já mas você mesmo acabou de falar que quando morreu foi lá onde estava o Rick Lázaro você viu do mesmo jeito da bíblia você já está se contradizendo irmão você não falou agora um tempo atrás que teve quando morreu você não foi lá do mesmo o pastor falou para você que era verdadeiro que igual estava na bíblia você viu e agora você já está dizendo que lá não tem ninguém sofrendo você está se contradizendo irmão não está se contradizendo aí já tem mascaras tudo já tem mascaras tudo porque o inimigo não vai ficar torturando ninguém lá não o inimigo vai lá mas você não falou você não falou que quando morreu você mesmo não falou com a sua própria boca atrás aí você não falou que foi no mesmo lugar você viu a mesma passagem lá do Rick Lázaro e o seu pastor falou que era do mesmo jeito que você falou estava na bíblia não estava escrito lá que o Rick estava sofrendo atormentado você não falou que foi nesse mesmo lugar então você está se contradizendo meu irmão com a sua própria palavra você está se contradizendo viu que vocês falam coisa não falam coisa por coisa vocês não tem firmeza naquilo que vocês pregam para o povo essa suficiência da cruz irmão é perturbação na cabeça de vocês os perturbados não são os doutrinados os perturbados são vocês o INFA não é parque de diversão para o inimigo não ele vai para lá para sofrer então ele lá não vai torturar ninguém não porque ele está lá para sofrer então já aí você mas você não falou meu irmão que quando morreu você foi lá no mesmo você viu o mesmo local onde estava Rick Lázaro você não falou que quando voltou da morte você não falou aí que o seu pastor falou irmão está do mesmo jeito que está na bíblia que o rico lá não estava atormentado você não falou que viu a mesma sessão quando você voltou do coma da morte que você estava meu irmão você está se contradizendo meu irmão está entendendo então você está se contradizendo meu irmão não tem ninguém sofrendo você não acabou de falar que foi no mesmo lugar que Rick Lázaro estava você viu esse mesmo lugar então se você viu o rico estava em sofrimento mas você fala que não tem ninguém sofrendo então o irmão está se contradizendo irmão mata louca é mentira está entendendo bíblicamente bíblicamente o lago de fogo foi criado por inimigos seus anjos está lá vai ser lançado ainda vai ser lançado então o inimigo lá não vai torturar ninguém não ele vai para lá para ser torturado não vai tudo bem eu concordo com você agora você está explicando dessa forma tudo bem exatamente agora você falou uma coisa certa o lago de fogo não tem ninguém o inimigo vai ser lançado no lago de fogo está preparado para ele as almas perdidas o anticristo o falso profeta o lago de fogo é a segunda morte das almas primeira morte já passaram que foi a morte do corpo a segunda morte é a morte da alma a morte do espírito da alma que é o lago de fogo mas você dizer que o inimigo não está sofrendo tudo bem não está sofrendo certo o inimigo não está sofrendo mas as almas estão sofrendo agora no momento aguardando o lago de fogo satanás e seus anjos não estão sofrendo eles estão judiando atormentando as almas o sofrimento do diabo vai ser no dia do juízo final o lago de fogo juntamente com as almas mas as almas já estão sofrendo meu irmão aguardando a segunda morte não vai fazer mal a ninguém não não vai fazer mal a ninguém não entendeu simples assim simples assim não tem nem o que você comentar simples assim agora me prova que é verdade eu provei aqui que é mentira eu provei agora que é mentira a bíblia está aqui apocalipse você lançado um lago de fogo então tu me prova agora que é verdade me prova que é verdade me prova que é verdade vocês acreditam em mula sem cabeça rapaz sem verdade o que meu irmão o espírito santo o julgamento da trindade com a humanidade com os demônios vai ser no dia do juízo final nós sabemos que que o inferno o inferno não está vazio o inferno tem pessoas lá nesse momento tem almas lá nesse momento atormentadas aguardando a segunda morte que é o lago de fogo agora os demônios não os demônios eles tem acesso à terra não todos mas alguns aqueles mais fortes estão guardados em cadeias eternas como diz lá o livro de Pedro tem demônios que estão em cadeias eternas aqueles não podem vir à terra mas os demônios mais fracos por ordem de satã eles vêm à terra e não tem demônios sofrendo é isso aí os pentecostais quem é crente da sã doutrina sabe disso isso é primário isso é escola primária escola bíblica dominical primária está entendendo do conhecimento da sã doutrina então não tem demônio nenhum sofrendo os demônios estão judiando com as almas esperando o grande dia do juízo final para ser lançado o lago de fogo até o próprio inferno ser arrancado e lançado dentro do lago de fogo o lago de fogo nada é mais é do que o julgamento dos demônios e a segunda morte das almas perdidas é só isso mas o inferno não está vazio o inferno tem almas lá sofrendo neste momento aguardando a segunda morte que é o lago de fogo das almas do inferno é terrível elas olhavam para Jesus como quem queria socorro mas não tem mais direito de socorro agora eu lhe pergunto se um homem desse não estiver pregando a bíblia o que é pregação de bíblia então porque quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus Cristo quem mais falou sobre o inferno foi Jesus ele falou mais sobre o inferno pregação de Jesus foi mais sobre o inferno do que sobre o céu então o que Adão Campos está pregando nada mais é que arrependimento para nossas vidas se isso aí não for benção para quem quer morar no céu eu não sei mais o que é benção não mas ao norte enxerguei como um túnel na boca de um túnel muito grande no formato de letreiro que dizia rei das trevas e abaixo daquele letreiro estava satã sentado com uma cadeira negra na ponta de uma mesa negra que se seguia aquelas mais boas faz um cafezinho para mim uma rodeada de cadeiras pretas e ele estava bem bravo discutindo com o outro demônio que estava ali perto na frente dele mentira 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 não vem com essa conversinha que o inimigo vai para lá para sentar no trono não que não tem trono para capeta e canto ninho não isso não é mas você você já foi no inferno para saber se não tem você já foi arrebatado lá como é como é que você me prova que não tem não está escrito na bíblia que não tem trono no inferno mas como é que você sabe que não tem como é que você me prova que não tem já que você quer a prova que tem eu quero que você prove primeiro que não tem não existe é lago de fogo todo esse negócio de trono se sentou no trono para querer mentira isso é mentira não o inferno não é lago de fogo o lago de fogo é separado do inferno o inferno é uma coisa o Hades a Geena a Geena o Tormento o inferno é uma coisa o lago de fogo é outra o lago de fogo está ao lado do inferno não tem nada a ver o inferno com o lago de fogo o inferno o lago de fogo está vazio esperando o juízo final para lançar os demônios lá dentro e as almas perdidas que é a segunda morte não confunda meu irmão o Hades Hades e Geena é a mesma coisa é o inferno agora o lago de fogo é outra coisa o lago de fogo está ao lado do inferno o próprio inferno será arrancado e lançado dentro do lago de fogo o lago de fogo é no inferno mas é numa parte separada não confunda meu irmão mentira 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 é mentira não existe isso não com a coroa na cabeça sentado no trono mentira é mentira ele vai para lá para sofrer vai para lá para ser torturado não 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 tem demônio sofrendo meu irmão tem demônio sofrendo não quem falou para você que o demônio está sofrendo quem disse para você que satanás e seus anjos estão sofrendo não senhor eles estão como é que eles estão sofrendo que eles estão incorporados eles vêm para a terra das regiões celestiais incorporar nos corpos das pessoas eles têm acesso eles têm acesso do inferno à terra né como é que eles estão sofrendo eles estão aqui na terra ai onde é que está escrito apocalipse apocalipse 12 em diante fala ai dos que habitam na terra porque o diabo desceu e tem grande ira sabendo que pouco tempo lhe resta então os demônios estão aqui na terra e nos ares então não tem não tem demônio sofrendo porque eles têm livre acesso ao inferno e a terra e nos ares eles não estão sofrendo quem está sofrendo são as almas o irmão está confundindo com todo respeito sem discurso de ódio aqui não estou querendo menosprezar meu irmão mas não tem não tem demônio sofrendo o que está sofrendo são as almas meu irmão não vai falar para sentar em trono nenhum não porque ele não tem nada não para sentar em lugar nenhum não é acha que o céu Deus sinta no trono e não quem sinta não nem o inferno é dele vocês que dão as coisas a ele é que ele não tem nada só tem uma coisa que a Bíblia diz que é dele é o pai da mentira mas o resto tudo é de Deus mas o inferno é semelhante a uma caverna quando você vai numa caverna terrena você encontra pedras para sentar você encontra você já entrou numa cratera só que o inferno é um mundo espiritual mas o mundo espiritual é é é o mundo ou melhor dizendo o mundo material é o reflexo é o espelho do espiritual nós somos o que? nós somos a xerox do espiritual nós somos a xerox do espiritual nós somos a xerox do céu porque nós somos a imagem de Deus nós somos o primeiro não é o material depois o espiritual o primeiro é o espiritual depois o material né então nós fomos criados daquilo que não existe daquilo que não era formado nós fomos criados daquilo que não existe daquilo que não era formado porque tudo pela palavra de Deus se fez Deus criou o mundo pela sua palavra né os seres humanos foi criado com a própria mão dele é uma diferença né corrigindo aqui foi criado com a própria mão dele A mesma coisa, o inferno foi criado por Deus Mas o inferno é um mundo espiritual É uma caverna subterrânea Segundo Salomão que escreveu o livro de provérbios Fala que há um caminho para o justo Que sobe para se desviar do inferno abaixo Então Deus já usando o profeta, o sábio Salomão No livro de provérbios que o inferno fica para baixo Para baixo de onde? Para baixo da terra Em uma caverna subterrânea Então em cavernas existem crateras Eu já entrei em crateras no Rio de Janeiro Eu sei o que eu estou falando Está compreendendo? Então existe sim, tem possibilidade de ter um trono Agora eu lhe pergunto, e essas celas? Tem algumas visões de pessoas que foram feitas em celas Será que essas celas não foram feitas pelo próprio Deus? Ou até mesmo pelo próprio Satanás? Porque a Bíblia diz que lá os anjos estão presos em cadeias eternas Alguns anjos, não todos Alguns são demônios, não são mais anjos Presos em cadeias eternas Então o inferno foi criado por Deus Então com certeza, como ele queria ser rei Ele quer ser rei, ele quer ser o próprio Deus Deus pode ter cedido o desejo do coração dele Ele não era sentado no trono de Deus Deus preparou um trono de pedra para ele Estou conjecturando aqui No mundo espiritual Deus pode ter preparado sim Qual é um pai que não faz o desejo de um filho? Ainda que ele seja rebelde No meu trono você não senta Mas você vai sentar em outro trono Num trono fedido lá Que ele tem lá, né? Porque o inferno não tem nada bonito Tudo é feio, né? Ele estava lá no trono Que trono? A onda que tem na Bíblia aqui O inimigo no trono Onde é que tem? Me mostra aqui, pronto Sou mentiroso Me mostra aqui Me mostra aqui na palavra que tem Que a Bíblia diz que o inimigo vai para lá Se sentar no trono É no amor de Deus, irmão Em nome de Jesus Cristo Me mostra na Bíblia Onde é que está escrito o nome Lúcifer Vê se tem também Me mostra na Bíblia Onde é que está escrito O meu irmão O sábio aí O grande teólogo O grande expé O grande expé das escrituras Nem tudo está escrito na Bíblia, meu irmão Me mostra na Bíblia Que está escrito só Que está escrito o nome dos anjos São só Miguel Miguel, Gabriel Miguel, Arcanjo Gabriel, Queirubins e Serafins Me mostra na Bíblia Quer dizer que Se aqui na Terra Todos os seres humanos Têm um nome Será que lá no céu também Deus só tem esses três anjos com nome? Que é Miguel, Gabriel Os quatro anjos Miguel, Gabriel, Queirubins e Serafins Está compreendendo? Então, meu irmão Nem tudo é A Bíblia diz que Até as estrelas do céu Deus chama ela pelo seu nome Até as estrelas tem nome Você acha que os demônios Também não vai ter nome? Eles tem nome Aleluia Agora Mas não sabemos Qual é o nome dele Aqui eles dão o nome de Pombagira De Tranca Rua De Zé Pilintra Eles receberam apelidos Porque depois que eles perderam A glória Que eles foram expulsos do céu Eles perderam a glória Eles não tem mais A beleza, a formosura Que eles tinham E são demônios Então hoje eles são chamados Por apelidos Mas cada demônio A terça parte desses demônios Cada um deles tem um nome A Bíblia só fala de dois nomes Que é Gabriel e Miguel Aleluia Os outros são chamados de Querubim, Seraphim, Arcanjo Que é o Arcanjo e Miguel Mas o que acontece Então Existe mistério Nem tudo está na Bíblia Nem tudo está na Bíblia Se tudo estivesse na Bíblia Diz que se os livros Do mundo inteiro se escrevessem Não daria conta De escrever os milagres Que Jesus fez Que deixou escrito Então a Bíblia Sagrada Ela foi um pequeno livro Resumido Para a salvação da humanidade Porque se fosse escrito Todos os mistérios O mundo todo Não caberia Não está falando Nem de todos os mistérios Está falando do que Cristo fez Os três anos de ministério Que ele teve aqui na Terra Está compreendendo? Então Nem tudo está na Bíblia Meu irmão Mas nem por isso Eu vou deixar de acreditar Jesus disse Bem-aventurados São aqueles que não Agora porque tu me viu Tu creio, Tomé Então muitos só vão acreditar Quando chegar lá no inferno Era do jeito Era do jeito Que o profeta falou Era do jeito Agora vai ser tarde Porque a Bíblia A gente fala Que os incrédulos Não herdarão O reino dos céus Agora porque tu me viu Tu creio, Tomé Bem-aventurados São aqueles que não Não me viram Mas creram Que conversa é essa? Aí Elas olhavam para Jesus Como quem queria socorro Mas não tem mais direito De socorro E por que não tem mais direito De socorro? Porque a palavra foi pregada Você acha que aquele homem lá Do Rick Lasso Aquele ricão lá Do palácio Você acha que ele não conhecia a palavra? Ele conhecia Então não tem mais direito de socorro Porque ele já conhecia a palavra Mas só que ele não obedecia E não queria receber Os conselhos dos profetas Vai acontecer Muitos vão perecer É porque Deus é ruim? Não É por causa da incredulidade Porque distorce a sua palavra Levantei meus olhos ao norte E enxerguei Como Um túnel Na boca de um túnel Muito grande Um formato de letreiro Que dizia Rei das trevas E abaixo daquele letreiro Estava Satan sentado Com uma cadeira Negra Na ponta de uma mesa negra Que se seguia Aquelas pasmorras Arrodeada de cadeiras pretas E ele estava bem bravo Discutindo com outro demônio Que estava ali perto Na frente dele Dando ordens Para aquele demônio Que viesse na terra Acabar o cristianismo Destruir os crentes Dividir os crentes Aquele demônio bem grandão Todo encarrapuçado De preto Um eslac Preto Apertadíssimo É muito cômico Viu meu amigo É muito Você acreditar Nisso daí Você dizer Que o inimigo Está no infra Vai lá e faz isso Meu amigo É uma heresia É uma heresia Sem tamanho Isso daí É uma heresia Sem tamanho Isso daí É mesmo Meu amigo Tu está pensando Que o infra é paraíso É paraíso O inimigo está lá E diz Tu vai lá na terra Fazendo o irmão Para dividir o Irmão Os irmãos Já deu para saber A espiritualidade dele É Ai meu Deus Que Deus tenha misericórdia Das almas Que seguem Esse rapaz Irmãos Muito obrigado Por assistir Essa live Que Deus nos abençoe A paz de Cristo Que vos cumprimenta Essa irmã em Cristo Cooperador Missionário Mauro Souza Pai do Senhor Deus abençoe Amém